O Cego de Jericó não via e fazia assim O Cego era triste porque não podia ver Mas encontrou Jesus e agora vai dizer Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Agora eu tenho a luz Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver O poder de Jesus Então! Na Galiléia um aleijado sem Jesus andava torco assim Na Galiléia um aleijado sem Jesus andava torco assim E o final dessa instalação